Olá, meu povo! Vamos lá! Súmula vinculante número 22. Palavras-chaves. Justiça do trabalho... Minha língua embolou, né? Olha só, palavras-chaves, pessoal. Justiça do trabalho, julgar danos morais e patrimoniais. Essas são as palavras-chaves. Melhorou, né? Olha só, vou colocar direto a súmula aqui. Eu acho que é bem interessante. Súmula vinculante número 22. A justiça do trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidentes de trânsito... Olha, acidente de trânsito, gente. Acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004. Essa é a súmula aí com as minhas línguas presas, né? Foi esse o enunciado da súmula. Gente, eu acho que ela está bem clara, né? Não há nem o que a gente fala aqui. O que ele está falando é o seguinte, olha, justiça do trabalho julga sim processos de indenização por danos morais e materiais relacionados ao vínculo de emprego. Está relacionado ao vínculo de emprego? Você foi assediado, você sofreu um dano, perdeu um braço, sofreu algum dano moral ali, algum dano material, dentro da relação de emprego? Justiça do trabalho. Ponto final. Eu deixei os precedentes aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é só isso mesmo. Bem simplesinha. Tirando, acho que o mais difícil foi a minha língua presa aí, do que efetivamente entender essa súmula vinculante, na verdade. Pessoal, comente aí se alguém quiser comentar alguma coisa. Espero, espero estar ajudando. Curta, compartilhe e continue com a gente aí nessa caminhada aí das nossas súmulas vinculantes. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus